Vamos para Campo Grande, muito bem, abrindo a janela aqui, lá está ela, minha amiga Karina, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Karina, e o destaque aí nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Israel, vamos destacar aqui saúde para a nossa população, porque ficou para o final do mês a decisão de quais cidades vão receber a 5 milhões de doses da vacina da dengue no país. Sabe, Israel, que essa notícia tem vindo, inclusive, com uma certa expectativa, na verdade, com muita expectativa pela população, especialmente porque estamos vivendo esse período aí de maior incidência para a dengue, afinal de contas, verão, tem chuva todo dia, toda hora é uma pingueira, e aí, nesse sentido, para aumentarem aí os focos, os criadores do mosquito da dengue, né, e a quantidade de pessoas doentes também a gente sabe que vem aí nessa velocidade, infelizmente, nessa época do ano, e é claro que desde o momento em que foi anunciado que seria implementado, introduzido no Plano Nacional de Imunização da Vacina da Dengue, houve, então, e tem acontecido essa expectativa, né, quais cidades no país serão agraciadas, terão a oportunidade de receber esses imunizantes, mas essa decisão ficou só para o final do mês de janeiro. A confirmação desta situação, ela foi realizada ontem, durante uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que trouxe, então, essa situação, essa condição aqui para toda a população, né, a população brasileira, então, nessa expectativa do aguardo da vacina da dengue, e ela foi confirmada pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, o Edergat, segundo o diretor, dentro do público-alvo escolhido, com idade entre 6 a 16 anos, para ser imunizado, ainda será determinado um grupo menor ainda. Isso porque o país, ele contratou, né, comprou 5,2 milhões de doses do imunizante fabricado pelo laboratório Taqueda, que é a Quedenga, além de receber algumas doações também. O quantitativo, ele vai possibilitar, então, a vacinação de cerca de 3 milhões de pessoas, já que esquema vacinal prevê duas doses, aí a gente volta a falar, então, de novo, a população volta a escutar um pouco mais sobre esse esquema vacinal, falando de laboratório de vacina, né, em outras épocas a gente apenas era imunizado, nem tinha conhecimento desse tipo de informação, né, mas está aí uma informação importante. A definição sobre qual o público-alvo, bem como também as localidades prioritárias, será feita em conjunto com estados e municípios, com uma reunião marcada para a última quinta-feira deste mês de janeiro, agora, dia 25, ainda o diretor de imunizações confirmou que a previsão do início da vacinação é fevereiro, e aqui para o estado, né, vem ainda mais aquela expectativa, porque Dourados já está imunizando contra a dengue, no entanto, é importante a gente dizer que Dourados já está nessa condição, porque o município adotou essa estratégia de adquirir os imunizantes por conta própria e já está imunizando lá a sua população, pelo Israel. Muito bem, Karina, duas situações sobre essa sua notícia. Nós, claro, ficamos felizes, né, poxa vida, uma vacina que chega para nos ajudar a combater essa dengue. Agora, eu fico triste por um outro lado, Karina, é tão simples combater a dengue, né, tão simples, basta limpar os quintais, mas o povo parece que prefere deixar lá o criadouro e esperar, o governo tem que dar atitude, tem que me dar vacina, porque eu não posso varrer meu quintal. É impressionante, é impressionante. Aqui em Três Lagoas, Karina, é impressionante. Você percorre alguns bairros, e não é periferia, não, é de qualquer classe social. Bairro de periferia, bairro de classe média, bairro de alto padrão, lá está o lixo descartado de forma errada. E aí vem a chuva, como já sabemos, água limpa. Água limpa e parada, só tem alguém que gosta. O Aedes aegypti. Impressionante. Muito triste. Essa é a estratégia do Moocitinho, ele faz a piscina verde ali, e aí ele fica, né, simplesmente se banhando, procriando, e infelizmente, quem já enfrentou a dengue sabe o quanto ela castiga, especialmente a preocupação, né, Israel, vem ainda maior quando há possibilidade, por exemplo, do desenvolvimento da dengue hemorrágica, que é essa, assim, a forma mais grave da doença, que, inclusive, pode levar a óbito. E o último boletim epidemiológico, a gente está aguardando, inclusive, essa publicação que pode ocorrer ainda hoje pela Secretaria de Estado de Saúde para trazer essa série histórica aí, especialmente, né, já quantificando os dados deste mês de janeiro. Mas a gente tem aqui o último boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, foi publicado no dia 10 de janeiro, são 62 casos prováveis já neste mês de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, no ano de 2024, lembrando que este é o último boletim publicado no dia 10 de janeiro, então tem aí uma atualização que a gente está aguardando para acontecer a qualquer momento. Até então, já tinham três casos confirmados de dengue nos dez primeiros dias do ano de 2024. A gente segue de olho, Israel. Muito bem, Karina. Só para a gente encerrar aqui, alguma informação já preliminar dessa coletiva onde o nosso amigo Gerson Vassolfo está? Só para a gente adiantar aqui o nosso expediente? Pois é, ainda não. Vê, Israel, o que o Gerson está acompanhando mais especificamente foi uma ação policial que ocorreu aqui em Campo Grande no final da tarde de ontem, um policial do batalhão de choque que estava de folga, ele avistou, então, uma ação que se desenrolava próximo do local onde ele estava, como havia a possibilidade de fuga ali dos criminosos que haviam assaltado duas mulheres num outro bairro aqui em Campo Grande. Então, esse policial de folga, ele acabou, então, intervindo na situação. Durante a ação, ele foi, então, teve que empreender, literalmente, aí uma ação com o uso de arma de fogo e acabou acertando os dois criminosos. Esses dois homens foram encaminhados para a unidade de saúde aqui em Campo Grande e agora, neste momento, o Gerson Bassoff acompanha a coletiva de imprensa na qual o batalhão de choque se posiciona de maneira oficial em relação a toda esta ação e a gente vai entender um pouco mais a dinâmica e os desdobramentos do que deve acontecer a partir de agora. Mas foi, então, a partir de um assalto no final da tarde de ontem, um policial apaisano acabou interferindo na dinâmica aí da fuga dos criminosos e para evitar a fuga, já que também ele poderia ser alvo desses criminosos, ele acabou, então, acertando e disparando contra essas duas pessoas que a gente segue acompanhando. Muito bem, Karina. Muito obrigado por você trazer a informação dessa ação policial, da vacina da dengue. Sempre é bom poder aqui conversar contigo. Ó, não se faça de acanhada, tá? As portas do TVC Agora sempre estão abertas para você. Pode vir aqui prozear com a gente que a gente gosta muito de conversar contigo, viu? Uma ótima tarde de trabalho para você. A todos nós. Beijo grande para três lá com essa região. Muito bem. Karina, um seato direto de Campo Grande. Faz o寰 nenhum outro bougreiro e você não esquece de acompanhar contigo, viu? Yes.